Quando vocês forem fazer, eu acho que é melhor vocês fazerem num papel separado ou num livro de vocês, né? Porque eu acho que é melhor vocês deixarem só a folha aqui, gente. Tá? Porque eu acho que ela vai pedir pra vocês trazerem. Eu acho que não é muito bom vocês trazerem livro pra cá, né? É bom vocês deixarem uma folha mesmo, uma cópia ou só resolução aí. Pra vocês não ficarem sem livro em casa, né? Não se esquece, ficar muito tempo sem livro em casa fica difícil pra vocês trabalhar. Tá? Então, na hora de entregar, entregue uma folha. É melhor pra vocês. Tá bom? Ok, professor. Bora lá pra essa questão, então. Ele coloca aí, se envolvendo habilidade, na página 263, lá. Ele fala assim, um aluno precisa localizar o centro de uma moeda. Acho que é a Yana. E quem é que tá com o fone ligado aí? Quem é o SPFC? Vocês conhecem? Alguém conhece essa pessoa? É SPFC? Eu não tô vendo ela. Ele tá pedindo aqui pra... Ele tem que entrar com o nome, senão eu não posso admitir. Vou esperar aqui pra ver se ela desce. Então, ó... É... Dispõe apenas de um lápis, de uma folha de papel, de uma régua não graduada, de um compasso e da moeda. Ele quer saber com esses instrumentos aqui, né? Ele quer saber quantos, nessa condição aqui, o número mínimo de pontos distintos necessários de serem marcados na circunferência, descrita pela moeda, para localizar o seu centro, né? Se eu quisesse localizar o centro dessa moeda, quantos pontos eu preciso marcar aqui na borda dela pra que eu possa fazer o centro dela aqui? Porque a régua não é graduada. Se a régua não é graduada, então eu não posso simplesmente pegar a régua e tentar medir esse centro dessa moeda. Tá? Alguém tentou fazer isso aí? Quantos pontos eu preciso traçar aqui na lateral, né? Ele vai ter que traçar pontos aqui. Ele quer saber quantos pontos eu preciso fazer aqui pra que eu possa definir esse centro aqui, que vai estar bem aqui no meio da moeda. Tá? Vocês tentaram fazer essa questão ou não? Não? Bora lá. Vou pegar aqui pra vocês, fazer um círculo aqui, uma moeda, né? Aí eu vou traçar um círculo aqui com um lápis, vamos dizer. Eu nem vou usar o compasso aqui, né? Vou pegar só aqui e fazer o círculo dela aqui. Tá? Aí vamos traçar uns pontos aqui na moeda, porque ele quer saber com quantos pontos no mínimo, né? É necessário aí. Quantos pontos... Quem é que tá faltando aqui na aula de vocês? Eu não sei quem é esse SPFC. Identificar. Vou só rapidinho aqui perguntar quem é. Um momento, então. Vamos lá. Então eu faço o círculo aqui. Aí eu vou traçar os pontos aqui, ó. Vamos lá. Esses pontos aqui podem estar em qualquer lugar da circunferência para que a gente possa traçar algumas retas sobre ele, tá? Vou traçar três pontos aqui com vocês para ver se é possível, com três pontos, criar esse centro dessa circunferência. Tá? Esse centro dessa circunferência aqui. O Tiago... Só um momento aí. Bom, é... Então aqui eu tracei três pontos, né? Aí como ele fala que a gente vai ligar esses pontos, né? Formando o triângulo aqui. Eu vou criar o triângulo aqui. Vocês podem colocar esses três pontos em qualquer lugar. Tá? Então eu já usei aqui... Já usei régua, né? Eu já usei a própria moeda que lhe deu lá para vocês, né? Para fazer esse desenho aqui. Então a gente tem que pensar o seguinte. Como fazer isso aqui? Uma das situações que vocês podem fazer é traçar essa reta aqui que cruza no meio dessa linha aqui, ó. Tá? Onde aqui pode ser uma reta vertical em relação a essa linha horizontal. Fazendo 90 graus. Alguém lembra como é que é chamado esse tipo de linha aqui quando se traça assim, ó? Tá? Essas linhas assim, ó. Tem um nome que a gente dá para essas linhas aqui. Alguém de vocês lembra? Ou não? Lembra. A mediatriz? A mediatriz, né? Elas vão se cruzar bem aqui, ó. Tá? Elas vão se cruzar bem aqui no meio. Então, esses tipos de reta, quando vocês desenham, que são as mediatrizes, a tendência dela é se encontrar no meio do círculo. Já que ele quer o centro da moeda, então, vocês criam um triângulo, e com esse triângulo aqui, vocês criam as mediatrizes dele. Essa mediatriz, ela é possível calcular através do compasso, tá, gente? Eu não fiz aqui para vocês, porque ficaria difícil de a gente montar um desenho com compasso, mas é assim. Vocês teriam que colocar bem aqui, o compasso bem aqui, aí a outra ponta, ela ia pegar aqui, mais ou menos. Aí colocaria o compasso desse lado, a outra ponta ia pegar aqui, mais ou menos assim. Aí essa mediatriz, ela é traçada assim, jogando para cá. Você vai... Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Uma reta aqui, tá? Vamos supor que eu tenha uma reta aqui. Aí eu vou pegar um compasso meu e traçar aqui uma reta, tentando fazer um círculo em torno desse ponto aqui, ó. Tá? Aí depois, o mesmo formato que ocorreu aqui em cima, eu faço daqui para baixo. Vai ficar assim. Esse círculo ia continuar aqui assim, em torno desse centro aqui. Agora vamos pegar desse lado aqui. Quando eu pegar o compasso desse lado, ele vai fazer um círculo assim, ó. Né? Ele vai tentar fazer um círculo aqui. Aí vai pegar aqui, ó. O certo é que onde se cruzar essas duas linhas aqui, você joga uma reta aqui, tá? Só um momento. Você joga uma reta bem aqui, que essa reta, ela vai fazer 90 graus, tá? Aqui está um pouco torto, né? Mas ela vai fazer 90 graus, tá? Com essa outra reta que vocês criaram bem aqui, ó. Ela forma 90 graus aqui, ó. Tá? Isso aí é feito através de compasso. Você joga o compasso bem aqui, aí forma esse cruzamento. Joga o compasso aqui e joga o compasso desse lado. Aí uma vez você joga assim, outra vez assim, ó. E aí faz para baixo. Teria que fazer para cá, para baixo, porque essa linha não quer dizer que ela vai cair exatamente aqui em cima, tá? Ela pode cair em qualquer lugar. Aí teria que fazer uma linha aqui embaixo que está lá em cima. Igual como está aqui, ó. Para fazer essas linhas que estão aqui, que vocês estão vendo, que são as mediatrizes. Só é possível fazer essas linhas aqui nesse triângulo se não tiver uma régua graduada, se tiver compasso. Sem compasso não é possível fazer isso aqui. Tá bom? Aí, quando você cruza essas retas aqui, forma esse ponto bem aqui no meio. Aí vocês lembram lá daqueles pontos de encontro de retas, né? Nesse caso aqui se chama circuncentro. Onde essas mediatrizes estão se encontrando aqui, ó. Circuncentro. Esse circuncentro é o centro da circunferência. Logo, eu posso afirmar que quando eu tenho uma circunferência, se eu colocar três pontos nessa circunferência, é possível formar, fazer o centro dela, né? Através da mediatriz. Tá? Através da mediatriz eu faço o centro dela. Então, significa dizer que eu preciso de três pontos aqui para achar o centro de uma circunferência. Tá? Vocês têm dúvida sobre isso aí? Não, não tenho dúvida. Não? Todo mundo está ok aí? É, eu entendi um pouco. Tá? O mais difícil é montar aqui, né? Mas eu teria que ter um compasso aqui para mostrar para vocês como seria, né? Esse caso para montar essa... Mas eu acho que em algum momento nós já estudamos esses casos de mediatriz aqui. Tá? Com compasso. Ano passado. Ano passado trabalhou isso aí. Como achar a mediatriz de uma reta. Tá? O ponto médio de uma reta, né? Tá? Bom, eu vou seguir aqui, né? Na próxima questão. Vamos lá. Essa questão aqui. Ele fala o seguinte. Considere um triângulo ABC cuja base AB mede 27 decímetros. Traçando uma reta T paralela à base, ela determina sobre os lados AC e BC respectivamente entre os pontos D e E. Sabe-se que DC mede 14 decímetros, BE mede 8 decímetros e DE mede 18 decímetros. É a sinal de alternativa verdadeira, né? O triângulo é equilátero, o triângulo é polígono regular. Então, tem várias opções aqui sobre o triângulo. Eu sei que está se referindo a triângulo, né? E aqui embaixo ele fala o seguinte. O raio da circunferência circunscrito ao triângulo mede 9 raiz de 3. Então, a gente tem que verificar as questões de triângulo, de raio e de apótese. Vamos pôr parte aqui. Mas aí vocês teriam que montar esse triângulo, tá? Não tem como fazer esse cálculo aqui se vocês não montarem o triângulo. Tá bom? Vamos tentar montar esse triângulo aqui, ó. Aqui no lado. Eu vou montar um triângulo aqui. Aí eu vou colocando o que ele está falando lá em cima, tá? O ABC, que é o triângulo que ele criou aqui, que ele está falando. depois de A para B, está aqui, aqui, ó. Ele falou que são 27 decímetros, né? Primeiro valor aqui. Tá bom? Depois, o que mais que ele deu? Uma reta, ele falou, traçando uma reta T, essa reta aqui que eu tracei aqui, paralela à base. A base é essa daqui. Então, a reta T tem que ser paralela a essa base aqui. ela determina sobre o lado AC, né? Sobre esse lado aqui, BC, respectivamente, os pontos D, aqui, e o ponto E, bem aqui, tá? Sabe-se que DC mede 14 decímetros. Então, daqui pra cá, 14. BE mede 8, né? Essa medida aqui, pequena aqui, ó. Mede 8 aqui. E DE, que é essa medida aqui em cima, né? Ela mede 18 decímetros. Então, eu coloco aqui. Então, tudo que ele colocou aqui está aqui pra vocês. Vocês teriam que montar esse triângulo aqui primeiro. Tá acompanhando aí? Alguma dúvida ou não? Não. Tá. Tudo que eu fiz pra contar isso aqui. Agora, vamos lá seguir, né? Porque eu tenho que colocar aqui um X. porque eu vejo que está faltando esse pedacinho aqui. E está faltando esse pedacinho aqui, ó. Eu já tenho esse de cima, tenho isso aqui, tenho isso aqui. Só está faltando dois pedaços desse triângulo. Porque como ele fala e quer saber se o triângulo é equilátero, alguma coisa assim, aí eu preciso verificar primeiro quais são as medidas desse triângulo, né? Sem essas duas medidas, não dá pra saber que tipo de triângulo é esse aqui. Tá? Então, primeiro, vamos identificar o tipo de triângulo que nós temos aqui. Tá? Bora ver aqui. Aí eu tenho que passar pra uma outra folha aqui porque não cabe lá. Então, está aqui. Eu transportei aqui de triângulo pra cá, tá? Pra vocês. E aí eu vou ter aqui essas medidas, né? Aí eu vou lá pra aquelas regras que nós temos de triângulo, né? Aquelas propriedades, tá? Base com base, altura com altura, lado com lado. Estão lembrados lá no Teorema de Tales do ano passado? Nós temos que aplicar esses teoremas aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar um deles aqui pra vocês, né? Vem aqui, ó. Esse lado aqui é desse triângulo grande. Quantos triângulos vocês conseguem ver nessa figura? Dois. Dois triângulos, né? Vocês têm esse triângulo maior aqui, tá? E vocês têm esse triângulo menor. Estou trabalhando com os dois agora, tá? Primeiro eu vou trabalhar com o lado do maior. Eu poderia trabalhar esse lado ou esse lado aqui. Vocês escolhem. mas vamos trabalhar esse lado pra tentar mexer com esse x aqui, tá? O menor aqui é 14. O maior é o 14 mais o pedacinho aqui que é x. Então, eu chamo esse maior de 14 mais x. Parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Tá? Então, feito isso, já fica mais fácil. Alguma dúvida aí? Não, não tenho dúvida. Eu só somei aqui, tá? Fico 14 mais x. Aí eu vou fazer aquela razão trigonométrica. Razão de triângulo, né? De lado de triângulo. Que é semelhança. Eu posso trabalhar. 14 mais x, que é esse lado do maior, está para a base dele que é 27, ó. O lado do triângulo grande está para a base dele que é 27. Tá aqui, ó. Assim como o lado do triângulo menor, o mesmo lado que eu estou trabalhando, tá? O lado do triângulo menor que é 14 está para a base dele que é 18. Tá aqui. Acompanhando, né? Então, lado com base e lado com base. Eu peguei do triângulo maior e do triângulo menor. Tá? Aí a partir daqui vocês podem trabalhar com proporção, né? Vou explicar aqui, ó. Esses valores aqui. Tá? Quando vocês multiplicarem esses valores aqui vocês vão ter esse resultado aqui. 18 vezes 14 e 18 vezes x. Tá aqui. 27 vezes 14. Tá aqui. Tá? Formou uma equaçãozinha do primeiro grau. É, a cara já foi passando. Tá? É. Aí dá para subir para isso. Isso. Subtrai aqui, ó. Tá? Quando vocês subtraírem vocês vão ter um resultado de 126 sobre 18, né? Esse cálculo aqui dá 7. 7, né? Então eu já sei que esse x aqui tem um resultado 7. Tá? Só que ainda está faltando o meu y para determinar esse y aqui. Aqui já foi determinado. É, mas aí eu posso fazer um outro tipo de proporção. Se vocês quiserem usar a mesma regra que vocês usaram para esse lado aqui, para cá, vocês podem usar. Né? Uma outra forma mais simplificada é usar o teorema de Thales. Eu estou pegando 14, tá? Está para x, ó. Porque essa reta aqui é o que corta os dois lados. Então eu tenho 14 está para x. A parte de cima está para a parte de baixo. Assim como o y. O y está no resultado para a reta. Isso. Pode ser feito isso aqui. Só não dá para fazer antes do x porque eu tenho que ter o x para fazer esse aqui. Né? Ou você acha o x ou o y primeiro. Você tem que decidir. Né? Mas antes de achar um deles dois não dá para fazer o teorema de Thales. Só dá para fazer o teorema de Thales se vocês tiverem um desses dois. Tá? Aí eu tenho aqui o y está para 8. Aqui, ó. Eu fiz essa regra aqui. Tá? Lado com lado. Lado com lado. Aqui, ó. Como o x vale 7 aí eu substituo esse x por esse 7 daqui, ó. Esse aqui é o x já substituído. Aí faz essa multiplicação aqui. Tá? Quando eu multiplico aqui aquela regra que eu falei para vocês é bom multiplicar sempre a letra primeiro, né? Para poder isolar aqui, ó. Tá? Aí é só dividir vai dar 112 por 7 e vai dar 16. Então eu já sei que esse lado aqui vale 16, né? E esse lado aqui vale 7. Tá? Então se vocês forem montar o triângulo de vocês para refazer esse triângulo com os números vocês vão ter isso aqui, ó. Aqui embaixo ele vale 27. Aqui no lado ele vai valer 14 mais 27, né? 14 mais 7, aliás, né? Porque é 14 aqui e x que é 7. Aí eu somo esses dois. Esse lado vai dar 21. Esse lado aqui é o 8 mais y. O y vale 16. Então eu jogo bem aqui, ó. 8 mais 16 que vai dar 24. Então pronto. Já está terminado o nosso cálculo. Eu já sei que esse lado vale 21, que esse lado vale 24 e que esse lado aqui vale 27. Com isso já dá para analisar, né? Olhando para cá que tipo de triângulo é esse que vocês podem classificar? Escaleno. Escaleno, né? É um triângulo que não tem lados com medidas iguais. Todas as medidas são diferentes. É escaleno, né? É, exatamente. Ele é escaleno. Tá? É essa a classificação desse triângulo aí. Aí vocês vão dar uma olhada lá na resposta de vocês. Por quê? Esse triângulo sendo escaleno, eu posso desenhar uma... fazer um círculo sobre ele e fazer um triângulo inscrito no círculo. O triângulo está inscrito nesse círculo aqui, ó. Tá? Ele é escaleno. Mas eu posso pensar o seguinte, na matemática qualquer triângulo que vocês desenharem, vocês podem fazer um círculo sobre ele. Tá? Não existe o formato de um triângulo que vocês não possam fazer um círculo sobre ele. Qualquer triângulo que vocês criarem, seja escaleno, equilátero ou isósceles, é possível criar um círculo sobre ele. Ok? Então, analisando essa situação, qual é a resposta que vocês marcariam lá? C. Letra C. O que diz a letra C lá? Letra C. O que diz a letra C lá? O triângulo ABC é escaleno, mesmo assim ele pode ser escrito em um raio, em uma circunferência. Isso. Muito bem, né? Então, o triângulo aqui é escaleno e escrito numa circunferência. Pronto. Então, a letra C corresponde ao que ele está falando aqui. Tá? Essa questão da inscrição, não precisa nem se preocupar, porque todo triângulo é possível ser escrito. Agora, a questão era saber se ele é isósceno ou escaleno aqui ou é equilátero. Tá? Pode seguir aqui? Alguma dúvida? Pode. Pode seguir. Pode. Bora lá, então. Essa próxima questão aqui. Vou passar aqui o meu, que está cheio de ferramentas. O perímetro do triângulo ABC vale 120 centímetros e a bissetriz do ângulo A, desse ângulo aqui, divide o lado oposto em dois segmentos de 18 e 22, conforme a figura. Então, vocês têm um triângulo aqui, ele fala que o perímetro todo dele é 120, tem uma bissetriz bem aqui, tá? Isso que vocês têm que lembrar que é uma bissetriz. Essa bissetriz aqui divide essa parte aqui de baixo em 18 e 22 e ele quer saber o seguinte, a medida do maior lado desse triângulo em centímetros. Então, vocês têm esses lados A, B e C, ele quer saber qual desses é o maior lado. Pelo menos essa parte de baixo você já tem, né? Você já sabe que aqui é 18 e 22. Então, para saber qual é o maior lado, tem que... verificar quanto vale B e quanto vale C. Tá? Alguém fez essa tarefa aí ou não? Eu. Fez? Quanto que deu aí, Julio? Qual é o maior lado que deu? O B, né? Deu B? Qual é a medida dele? Deu 44. Qual foi a relação que tu usou lá? Teorema. O teorema da bissiclise interna. Muito bem, bem aplicado, né? Você já percebe que é uma bissiclise interna, tem números aqui na base, tá? É possível trabalhar com ela sim, tá? Então, eu vou trabalhar com esse primeiro. Vamos fazer o seguinte, tá? Pegar aqui o que ele falou que é o perímetro. Colocar bem aqui para vocês. Perímetro é a soma desses três lados aqui, A mais B mais C é 120. Tá? Isso aqui foi definido aqui em cima quando ele falou que é a soma dos lados. só que o A é a soma desses dois valores aqui, ó. O A é toda essa base. Então, eu posso trocar o A por 18 mais 22. Vem aqui, ó. Tá? Todo esse A eu vou trocar por esses valores aqui. Aí, forma uma equaçãozinha com B e C, né? Então, eu deixo B e C aqui e passo esse 18 e 22 para o segundo mesmo, subindo para I. Então, o resultado dessa operação vai ficar B mais C igual a 80. Tá? Essa expressãozinha aqui. Eu não posso mexer com isso porque deu um valor que tem duas incógnitas. Mas eu posso isolar o B. Por quê? Eu posso isolar o B ou o C. Depende do que eu vou determinar lá na frente. Mas como ele quer saber que tipo de triângulo é esse aqui, qual é o maior lado, aí eu isolo o B. Mas poderia ser o C também. Isolando o B eu tenho 80 menos C. Só para ficar o B sozinho aqui. Por que que eu faço isso? Porque aqui na frente eu tenho que fazer o seguinte, trabalhar com aquilo que o John falou. É o teorema da bissetriz interna. Aquela regra de razão que existe. Qual é a regra? C está para 18 e B está para 22. Isso aqui acontece quando vocês têm uma bissetriz. Tem dois triângulos. Então, eu trabalho com esse lado e trabalho com esse lado. Para aplicar bem aqui. Isso aqui é o teorema da bissetriz que eu estou colocando. para vocês. Aí depois é pegar esse B que está bem aqui e substituir bem aqui para vocês. Eu estou trabalhando com esse B daqui e eu estou jogando para cá o valor dele. É 80 menos C. Então, eu troco o B por 80 menos C. Aí a minha equação vai ficar só em C. Não vai ter outra letra. Vai ficar mais fácil de trabalhar assim. Aqui é a regra de 3. Vocês podem aplicar. Multiplicar aqui assim. Então, multiplicando esses termos aqui, eu vou ter 22C, essa multiplicação dá 1440 e essa multiplicação aqui dá 18, negativo. Aí separa os termos. Separando os termos daqui, somando esses dois termos em 40, aí vocês dividem isso aí, isso aí já é uma divisão, vocês já sabem trabalhar com isso. vai dar 36. Isso aqui é o lado C. Então, já achei o C. Que está faltando aqui. O A eu já tenho aqui embaixo. Agora, só está faltando o B. Mas, bem aqui, vocês não têm o B? Olha, o B é 80 menos 1 C. Então, basta fazer essa operação que ele está dando aí para vocês determinarem o B. B é igual a 80 menos 36 e dá 44. Isso. Correto. Já se adiantou aí, né? Ela está feito. Isso. Então, nesse caso aí, tá? Eu tenho o B é 44, né? O C é 36 e o BC é quanto aqui? Quanto é o BC nosso aí? Não é 40? Aliás, o A, que é o BC, tá? É 40 aqui, é 40. É 40. Eu tenho bem aqui, eu vou colocar para vocês. Tá bom? Eu tenho aqui 36, que é esse lado aqui. Eu tenho aqui no lado 44, que eu achei agora, e tem essa base aqui, que vale 40. Pronto. Aí, eu vou comparar os lados agora, para saber qual é o maior, A gente quer saber o maior. É 44. 44. É o maior para o que você sabe. Pronto. Tá fechado aí. Tá? E aí? Pode colocar uma dessa na avaliação de vocês? Vocês conseguem fazer lá? Tranquilo? Pode. 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 gente, o que tá faltando é o Thiago, né, que tá faltando aqui. Tá aí já o Thiago, tá? Deixa eu ver aqui, quem é que tá? Iveson. Será que o SPC é o Thiago? É o SPFC? Vocês sabem me dizer, ninguém sabe me dizer quem é o SPFC? Eu não tô vendo esse SPFC. Não tá aparecendo aqui, não tem nada. Não tá aparecendo? Não, esse vazão, hein? Não tá aparecendo. Tá. Muito bem, vamos lá, então. Eu vou seguir aqui, tá? Fechar. Próximo, né? São vocês que estão escrevendo? É o Francisco que está escrevendo, né? Bora lá. Próximo, né? Considere um triângulo ABC retângulo em A, onde AB é 21, né, e AC é 20. Além disso, BD é bicentriz do ângulo ABC, quanto mede a D. Então, tudo isso aqui, vocês têm que saber montar, tá, gente? Quando ele falou que o triângulo é retângulo, fica mais fácil, você pode desenhar logo um triângulo assim, tá? A posição dele é independente, né? Cada um faz a posição que quer o triângulo. Isso aqui é retângulo aqui, é no A, tá? E aí, vamos colocar as outras medidas, pode chamar isso aqui de B, isso aqui de C. Aí eu vou pra cá, pras medidas que ele está dando. Olha, AB é 21, já vou colocando logo aqui, né? E tem uma bicentriz aqui, né? Eu falo aqui em casa. Colocando. Aí eu vou colocando as medidas e a bicentriz, né? As medidas 21 aqui, o AC, que está dizendo lá que é 20, tá? Esse 20 é toda essa parte de baixo, tá? E tem uma outra... a outra medida que ele está falando aqui é sobre a bicentriz, Essa reta aqui. Ele está dizendo que essa bicentriz aqui, ela sai do lado B, do vértice B e vai pra D. Então, se ela parte do vértice B, ela só pode ser em referência ao lado AC, tá? Ela vai cair, ela não tem como cair em outro lado, só vai cair pro lado AC, que é o D formado ali. Aí ele quer saber quanto mede esse lado AD, essa partezinha aqui, esse aqui que ele quer. Então, você vai ter que tentar resolver esse problema aí, né? Bom, como é um caso de bicentriz, vocês podem pensar logo naquele teorema da bicentriz interna. Não sei quem foi de vocês que fez. Fez aí, Gabriel, essa questão? Fiz. Aplicou o teorema da bicentriz interna também, foi? Foi. Foi, né? Pois é, então dá pra aplicar aqui tranquilamente, tá? Então, como que eu sei que é o teorema? Porque já que existe uma bicentriz interna e ele está dando algumas medidas dos triângulos aqui, porque eu tenho esse triângulo aqui, desse lado e esse triângulo aqui. Eu tenho o maior, é claro, mas eu tenho esses dois aqui. Mas como eu não tenho medida aqui, eu posso colocar aqui embaixo algumas coisas que podem me ajudar. Por exemplo, aqui. Essa medida toda aqui embaixo é 20, né? Tudo isso aqui é 20. Então, se eu quero só esse pedacinho aqui, é todo esse pedaço grande menos o X, né? Tirando o X daqui, vai ficar só 20 menos o X daqui, ó. Isso já me ajuda um pouco, tá? Então, eu tenho dois triângulos aqui dentro, né? Um pro lado daqui e outro pro lado daqui. Então, eu já tenho algumas medidas conhecidas, que é o 20. 21, aliás. Aqui é o que ele quer. Aqui, eu parto 20 menos o X, porque eu tiro desse 20 o X. Então, eu já tenho três medidas aqui, algumas desconhecidas, né? E mais alguma coisa eu posso fazer aqui, ó. Criar uma medida A qualquer aqui. Porque eu vou precisar, pra trabalhar com o teorema, eu tenho que ter essas medidas aqui. Mesmo que seja algérico. Tá? Aí eu parto pro teorema de Pitágoras, por enquanto. Não vou mexer ainda com o teorema da piscitria interna, porque eu tenho duas medidas desconhecidas. Não dá pra fazer. Eu já lembrei o teorema de Pitágoras. Oi? Eu lembrei o teorema de Pitágoras. Você chegou a fazer essa questão aí, Francisco? Eu estudei. Estou? Pois é. O teorema de Pitágoras, eu estou aplicando no triângulo grande, tá? No triângulo grande. Como é que vai ficar o teorema de Pitágoras quando eu aplicar no triângulo grande aqui? Como é que fica aqui? Me digam lá. 21 ao quadrado. Mas primeiro tem que ser o quê? Ah, tá. A ao quadrado. A ao quadrado. A ao quadrado. A 21 ao quadrado. É igual. Mais 20 ao quadrado, né? Porque o A é a hipotenusa, né? Então, A ao quadrado. Então, A21 ao quadrado. Mais 20 ao quadrado. Tá? A, B e C. Ou pode ser A, B e C assim. Tanto faz, tá? O certo é que o A não pode sair dessa posição. Tá bom? Eleve ao quadrado esses valores aqui. Tá aqui o resultado. Some esses valores. Tá aqui o resultado. Eu já tirei esse 2 daqui e coloquei na raiz, tá? Esse 2 aqui foi pra raiz aqui. Essa raiz aqui, ela dá 29. Pronto. Eu já sei quanto é o valor do A. Sabendo quanto é o valor do A, fica mais fácil de resolver esse problema agora. Através do teorema da bissetriz. Vamos lá. Tentar resolver. 21 sobre X. Muito bem, né? Igual, né? Ó, 29 sobre 20 menos X. Tá vendo? Eu trabalho com esse triângulo aqui e com esse aqui, ó. Né? Triângulo de esquerda e triângulo de direita. Eu trabalho com esses dois aqui, ó. Tá? Tá ouvindo bem aí, né? Tô, tô ouvindo. Tá, né? Muito bem. Então, aqui eu não coloquei, mas isso aqui é o teorema da bissetriz que eu tô aplicando. Aí vocês vão ter que fazer essa proporção aqui. Tá? Multiplica aqui. Multiplica aqui. Tá aqui o resultado. Tá? Eu multipliquei o X vezes 29 dá 29X. E essa multiplicação aqui dá esse resultado. Separe os termos. Né? É uma equação do primeiro grau. Separe os termos. Tá aqui. Soma esses valores. Dá 50 aqui. Divida esses valores. Dá 8,4X. Tá? Então, como ele quer saber só o AD e o AD já é o X, o nosso resultado é esse aqui mesmo. Né? Por coincidência, já chegou no resultado, porque ele já pediu o AD. Se ele pedisse pra calcular DC, aí você teria que pegar esse resultado e subtrair do 20 aqui, tá? Mas ele quer só o AD. Então, já é o resultado nosso. Tudo bem aí? Estão acordados? Sim. Estão acordados. Tá? Sim. Alguém tem dúvida ou não? Não, eu tenho dúvida. Tem dúvida, né? Não, eu não. Tá. Vocês estão estudando em casa, não estão, gente? Sim. Sim? Olha, faça as tarefas na folha, como eu já falei pra vocês, tá? Pra poder entregar, tá? Acho que não é bom vocês trazerem o livro de vocês. Façam numa folha ou tire cópia pra poder deixar aqui na escola quando a coordenação pedir. Tá bom? Tá. Tá não. A Yara. Tá aí a Yara? Tô. As tarefas, Yara. Yara, como é que tá a situação? Você entregou alguma na escola? Entreguei. Entregou? Tá. A Yara incluiu essa escola. Eu não achei aqui a tua tarefa. De matemática, né? Eu não sei das outras que estão aqui. Tá? Quando você pegar, se tiver terminado aí, você tira um print e tira uma foto e manda pra mim. Pra ver. Tá? Da página 256, 257. O Vitor e o Heitor tem que terminar a atividade da página 257. Vocês fizeram só a 256, tá? Faça a 257 também. O Vitor e o Heitor. Qual são as páginas, pessoal? A página? 257. 257. É. A 256 vocês fizeram. Tá tranquilo. Só falta 257. Aí a Bárbara tá ok. Tá? A Bárbara tá ok. Tá bom? Deixa eu ver aqui se ainda tem uma questão aqui. Vai até a quinta aí, é? É. Essa daqui, né? Porque já tá caindo. O meu tempo tem um minuto só aqui. Não sei se dá tempo. Vamos ver aqui, ó. Tá? Ele fala assim. Três irmãos receberam a herança de um terreno plano com a forma de um quadrilátero convexo de vértice ABCD. Vamos criar esse quadrilátero logo para o que é aqui? Tá? Esse aqui é o nosso quadrilátero. Em sentido horário, né? Ligando, rodando nesse sentido aqui, ABCD. Ligando os vértices BD. Vamos ligar logo aqui, ó. BD. Por um segmento de reta, o terreno fica dividido em duas partes, cujas áreas estão à razão de 2 para 1. Então, ele tá dizendo que essa parte aqui é o dobro dessa parte aqui, ó. Tá? É o que ele tá colocando aí pra nós. Vou voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Coloquei que o triângulo ABD é o dobro do triângulo BCD. Tá? O triângulo é maior. Como ele vai dividir pra três pessoas, né? Ele fala que quer dividir pra três pessoas. Ele quer saber que estratégia ele tem que utilizar pra dividir esse triângulo aqui pra mais duas, né? Porque aqui já tá certo, né? Como esse triângulo aqui é dobro desse aqui, então quer dizer que dá pra dividir esse triângulo aqui no meio. Né? Uma das pessoas já tem o terreno separado, que é essa daqui que ele fala lá. Tchau. Tchau. Tchau.